Pessoal, a gente vem na inauguração, olha as quantidades de pessoas que estão aqui na fila para entrar lá dentro, é uma promoção de casa, mesa e banho, segundo o pessoal, uma loja de São Paulo e olha a quantidade de pessoas que estão aqui na fila para poder prestigiar a entrada da loja segundo o pessoal diz que a promoção praticamente já acabou, mas eles estão aguardando na fila olha só a quantidade de pessoas que estão por aqui O site A Voz da Cidade veio nesta sexta-feira aqui na VS Casa, a fila está enorme e o pessoal está reclamando Jéssica, o que está acontecendo aqui na loja? A reclamação é que no anúncio, tanto no Facebook, tanto no Instagram, as mantas, R$16,00, algum valor assim não está escrito em quanto o estoque durar, o limite disponível por CPF é 6 unidades o MOP está escrito 1 por CPF, 1 só por cliente, né? e várias outras coisas não estão escritas em quanto o estoque durar, não está só que a gente chegou aqui desde as 9 horas, poderia ter chegado até antes, mas desde as 9 horas a gente está aqui os 30, 40 primeiro, catou e não tem mais o produto, só que eles não tem gerente, ninguém vem avisar aqui entendeu? A fila está enorme Uma desorganização Desorganização, não tem funcionário, não tem gerente, ninguém vem avisar aqui quem vem avisar os clientes que entram lá dentro e fala que não tem com a menina da porta ali, que é funcionária, ela alega que tem aí agora que o Beto Mariano chegou, ela falou, não tem, na frente do Beto Mariano mas enquanto que nós estávamos aqui, eu me reivindicalizei, vim aqui falar aqui na frente ela falou que tem, alguns produtos tem sim, a viatura acabou de chegar e alguém tem que tomar providência, porque isso é o que? Propaganda enganosa isso é processo, que não convém aqui na fila, hein? Vocês pretendem procurar o Procon por causa disso? Não, eu já liguei para o Procon, vou formalizar a minha reclamação e vou botar um processo vou botar um processo que a gente veio aqui na fila e aí, não tem? Aí não, aí não faz essa propaganda ainda nossa para todo mundo, olha o quanto gente que tem demais que tem pessoas na fila, muito mais que isso ninguém vem aqui na porta e fala que não tem gerente como uma loja não tem gerente, o responsável, o Fabinho, a quem dê, o consumidor? Vamos chegar aqui perto da loja, porque o pessoal, a reclamação é generalizada aqui, tá? Eles reclamam que não tem a quantidade a gente já tentou falar com o gerente, inclusive, dá uma olhada aqui não tem gerente na loja, olha só tem anúncio de gerente, as pessoas estão aqui na loja está chegando uma viatura da polícia militar aqui vamos ver o que é que acontece, né? O pessoal reclama que realmente não tem, não tem o estoque tá certo, vamos aguardar então para ver o que acontece é que acontece